Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo aqui a notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participa pelo nosso WhatsApp, mandando aí fotos, imagens, vídeos dos problemas, das situações do seu bairro, da sua rua. Seja repórter por um dia aqui no nosso jornal e também você se inscrevendo, pessoal aí no canal da TV SM Notícias. Se inscreva no canal, participe junto com a gente, clique aí no gostei, no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal da TV SM Notícias. Hoje é quinta-feira já? Ia falando segunda-feira, pode um negócio desse, minha gente? Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Semana está indo embora. Vem junto comigo porque a partir de agora o que é notícia você fica sabendo primeiro aqui. Olha, a Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste já identificou o suspeito de ter matado o Lucas, de 28 anos. Coloca aqui, ó, imagens desse rapaz. O nome dele é Gilberto, 32 anos, morador de Americana e trabalha com veículo de aplicativo. Como que a polícia chegou até esse rapaz, até esse homem? Você vai saber agora porque, veja só, o jovem Lucas, a gente vai mostrar imagens do crime, o jovem Lucas da Silva Paulino, de 28 anos, foi morto a tiros dentro dessa farmácia, na rua Chavantes, Jardim São Francisco, Santa Bárbara do Oeste. Veja só, o momento que ele pede ali o medicamento, né? Olha aí, ó, ele pede o medicamento para o balconista, aí chega um homem atrás dele e efetua aí tiros contra o Lucas. Olha aí, foi na noite de segunda-feira, 10h30 da noite. E a polícia chegou através desse rapaz, pelo carro, pelo carro, isso mesmo. Gilberto Carlos Falcão, filho, 32 anos, morador de Americana. Ele confessou o crime, prestou depoimento na delegacia, foi liberado porque já havia passado o flagrante. A polícia conseguiu chegar até ele através do carro usado, né, no dia do crime. O carro, o revólver, calibre .38 usado na ação, foram apreendidos pela polícia e vão passar por perícia. O motivo do crime, veja só, assim confessado por ele, o crime passional, passional, gente. Olha que barbaridade. Agora, o delegado do município aqui de Santa Bárbara do Oeste vai, né, já pediu a prisão temporária de Gilberto, de 32 anos, acusado de ter matado Lucas, de 28 anos. Já apareceu de tudo, né, aqui na Avenida Monte Castelo. Nessa semana nós noticiamos um boi que surgiu na madrugada. Põe imagens aí, olha aí, uma cobra, o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Corpo de Bombeiros, capturou na tarde de ontem, em frente a um bar, na rua João Pedro de Toledo Martins, próximo ao estado do União Barbarense, na rua 13 de Maio, gente, uma cobra com quase dois metros. E que susto! A ação atraiu vários populares. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa espécie de réptil não é venenosa, até que o bombeiro pegou aí no rabo dela, tá vendo? Só que coragem, hein? Eu não teria coragem igual a esse bombeiro não, viu? O animal foi resgatado e devolvido à natureza numa área verde, na região da Ponte do Funil. E não é descartada, viu? Não é descartada. Volta pra mim aqui. Não é descartada a possibilidade desta cobra ter saído de dentro de um carro, de dentro de um veículo, hein? Que susto! Que medo, né? Olha, após invasões, várias invasões, furtos, vandalismo, nas escolas municipais aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura do Município anunciou, esta semana, durante a Câmara, né, a sessão da Câmara Municipal, é que vai ter, vai contratar, né, uma empresa de monitoramento, alarmes sonoros e vigilância nas unidades de ensino. A informação é do secretário de Segurança, doutor Romulo Gobi, e também da secretária de Educação, Tânia Mara da Silva. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui no portal SB Notícias, aqui no nosso Facebook, no YouTube. Se você tiver algum fato que ocorreu, tá aí com o seu celular, né? Filma aí, filma, tira uma foto, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, pra que a gente possa fazer o jornal junto com você. Você é o nosso repórter por um dia. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau!